A madeira ilegal foi apreendida em Chopinzinho após denúncia de que estaria ocorrendo o corte de toras de Pinheiro e Cedro derrubadas sem licença ambiental em Chopinzinho. Equipes da Patrulha Rural do 3º BPM e RPA de Chopinzinho constataram o crime. Centenas de tábuas de Pinheiro, Araucar e Cedro foram apreendidas, como relata a Tenente Conrado, oficial de Relações Públicas do Batalhão. A Polícia Militar recebeu informações de que haviam dois estabelecimentos comerciais lá no município de Chopinzinho realizando ali o corte de madeira sem a autorização. Então, diante disso, a equipe da Patrulha Rural, juntamente com a equipe da RPA, deslocou até esses dois estabelecimentos onde foi constatada a irregularidade pelo crime ambiental. Então, num dos endereços foram localizadas 13 tábuas de Cedro e 94 tábuas de Araucária. Sendo ali sem a devida licença de corte. No outro endereço, foram localizadas mais 82 tábuas de Pinheiro Araucárias, as quais ali são de procedência de área indígena. Então, diante dos fatos, os dois responsáveis pelo estabelecimento, um de 55 e o outro de 32 anos, foram conduzidos até o segundo pelotão de Chopinzinho para que fosse lavrado o termo circunstanciado. A madeira ficou apreendida no próprio estabelecimento comercial ali sobre fiel depositário dos responsáveis, as quais serão encaminhadas posteriormente para as medidas judiciais cabíveis ao fato.